Estamos indo visitar a Glendinha e o Matheu! Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Vocês viram aí? Matheu nasceu, o Baby Loures chegou ao mundo. Se você não assistiu o vídeo, vai lá assistir. Tem no meu canal, tem no canal da Glenda também, tá? Os bastidores lá de como rolou tudo. A gente foi visitar ele pra conhecer ele, só que no hospital. A gente ainda não foi na casa dele, a gente não sabe nem como que é o quartinho dele. Assim, só vendo pelos vídeos da Glenda. Então a gente vai lá hoje conhecer e é isso. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a varatona, a Camila Loures. Temos vídeo todos os dias, 7 horas, sábado, domingo, meio-dia. Vocês estão animados? Sim! Vocês já viram o Matheu, né? Sim, eu quero ver o meu quartinho. Tem gente que não viu o Matheu. Eu, eu. Quem será? Tio Gato! Tio Gato! Eu já tô levando um presente pra ele. O que você vai levar pra ele? O nome aqui é o Matheu. Isso é a vela que tava no hospital dele, menino. Olha que safado. Ele tá levando o próprio presente do Matheu pra gente, pra ele de novo. Não, mas é que eu descobri, sabe o que? Tem uma loja ali que tá aberta. E a gente vai passar. Porque a gente... Exatamente. A gente tem que comprar alguma coisinha. Eu vou levar um pão de queixozinho no meio pra tomar um café, né? Ó, então é isso. A gente tá indo pra casa aquele dia. Que zela boa! De zela que vai preparar o café pra gente. Entendeu? Então eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo com fome. Eu tô indo com fome e um sonho. Vamos ver. Gente, o Luiz tá querendo dar bonequinho. Só que, mano, boneco, eu acho que é a partir de quatro anos, mano. Mas aí fica comigo até lá. É porque tá muito legal mesmo. Não, tá legal mesmo, de fato. Porque tem tudo a ver com você, que você gosta. Imagina esses lá, esses aqui. Tipo, todo o titio dá um de cada coleção. É, legal. Aí o titio quer dar, cara. Ah, o titio quer dar! Isso aí é muito legal, né? Olha isso daqui. Isso aqui, ó. Aí, tipo, a mãe pode falar. E aí fica passando a voz da mãe aqui, sabe? Só que eu acho... Aqui, ó, tá vendo? Registra a Nina. Só que eu acho que a Gabi já tem isso. Que eu vi ela fazendo um story, mostrando. Eu sou pai, e eu acho que eu quero ser aquele pai moderno. Eu quero ter câmera. Aí, tipo assim, o bebê acordou. Sim. Eu já vou falar aqui no áudio, assim, ó. Mas acabou de acordar e já dorme de novo? É, já bota pra dormir. Olha, você vê que idiota. Olha que imbecil. É um bebê mesmo, tá bonitinho? É um bebezinho, né? Até de terra. É muita coisa fofinha, gente. Só que, tipo assim, o Matão tem oito anos. Entendeu? Ó, oito anos, oito dias. É de queijo. Por favor, querida de queijo. Ele tem oito dias, gente. Então não dá pra entregar, entendeu? Não é tudo. Não é tudo que pode. Olha, você vê isso aqui, por exemplo. Esse aqui já é com quatro anos também. É porque eu tô vendo aqui, tá, gente? Porque se fosse por mim, eu entregaria aquilo ali mesmo. Compramos, gente. Compramos. Não vou contar ainda o que é. Lá vocês vão descobrir. Agora partiu. Olha a apresentão, viu? Nossa, era a Gleida. É apresentão. É top. Lá vocês vão descobrir. A mulher perguntou assim, quem vai dar o presente? Eu falei, Luiz. A mulher já chegou. Chegamos! A gente joga pra cara assim, vocês já sabem, né? Que saudade. Agora você já é mãe. Como você tá? Eu tô sem presentinho. Ah, que bagulho. Olha, você vem, cara. Oi, Chanel. A minha sorte é que a Glenda conhece, gente. Eu acho que a Glenda conhece com ela, com o que ela tá lidando. Eu sei. Eu já sei. Então eu vou entrar no teatro. Obrigada, Lu. Nossa, todos nós. Tem que entregar, uai. Todos nós. Vamos dormir? Ai, gente. Dormir uma coisa aqui, eu já não sei mais. Mas a sua cara tá ótima. Você escolhe R$2 ou um presente misterioso? Que idiota. Foi incrível. R$2,00 e R$2,00. Ó, R$2,00. Oi, Lucas. Vamos dar cedo. Vamos dar cedo a vida de pai. Sem dormir direito. A cara dele entrega mais que a minha. Eu não vou dar agora. Dia de um jeito, uma surpresa. Foi bem. Relativamente bem. Hoje foi bem. Hoje a gente conseguiu dormir. Já foi quantas fraldas? Bu, nem sei. Só hoje foram duas. Não, três. Acabou de trocar três. Aqui, deixa eu te falar. Só hoje já foram dez. Gente, são dez da manhã. Ah, pai, entendi. É, não, a verdade. É que a gente vai contar para a gente mesmo. São sete, oito. Caramba. Aí eu vou para as trocas. Gente, obrigada. A gente não sabe se você já tem isso, mas esse é legal. Ele tem transporte. Porque tem um outro dele, que é o que a maioria da galera tem, assim. Tipo, que eu sempre vi. Só que esse, ele transporta. Tem a bolsinha para você levar. É? É. Eu não sei se você já tem. Não, pera aí. Minha tia tá aqui, né? A sua mãe. Minha mãe tá ali ajudando. Minha tia tá aqui, tá, gente? Imagina os pais aqui, tipo, e o bebê lá no topo. Ai, gente, obrigada. Ai, eu posso abrir? Pode, ele é mó legal. Olha para você ver. Ele é térmico. Mas é para o Matheus, né? Não, mas é para o Matheus. Você já está sentado querendo comer, não, né, Luiz? Eu estou me aconchegando. Ai, Luiz, você não vai ver se eu aprovei seu presente aqui, não? Eu estou vendo. Ah, não, 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 entendi. Ai, gente, que legal. Ele é enborrachado mesmo. Nossa. E aí tem dois lados. Ele tem uma coisa que ele não tem. Caramba, dois lados. O outro não tem isso que a gente comprou nesse. Que ele não, o calor e nem o frio do chão, ele não sobe para cá. Olha só que bacana. Ele é o próprio vendedor, gente. Pode deixar aqui. Vamos conhecer o quartinho do Matheus? Oi, tia. Oi, Arthur. Meu Deus, ele é muito lindo, hein, tia? Ei. Tudo bem? Está boa. Você está vovô babona, né, tia? Estou demais. Gente, eu falei hoje, eu vou falar com vocês. Quem consegue fazer sozinha, fazer esse serviço aqui sozinha, está de parabéns. É, né? Nosso Deus. Ai, meu Deus, ele é pequeno. Ai, meu Deus. Ó, a bonita. Olha, Lulu, vem ver ele. Que coisa mais linda. Aqui, o Matheus, seu tio, estava em Porto beijando várias bocas, viu? Foi, ele não vai te pegar, porque ele estava em Porto. Foi, estava beijando um monte de bocas. Eu não estava beijando, ele estava trabalhando. Está cantando mentira. A câmera dormiu comigo, né? Não, dormiu, não? Tranquei meu quarto, você não dá. Que que é americano agora? Ô, meu Deus, você é muito lindo. Cara, que quartinho mais lindo. É muito lindinho aqui, ó. Bem-vindo, Matheus. Aí, o fundo é de animal... Como é que chama? Como é que fala? Animal Safari, é isso. Eu ia falar Animal Planet. Eu já achei que Matheus estava com o carregador. Animal Print. Eu já achei que Matheus estava com o carregador do lado da câmera, tá ligado? Já estava com o carregador do celular. Sempre conectado, né? Sempre conectado. Ô, esse negócio é bom demais, gente. Isso aí é uma babá. Cara, é a câmera, né? Eu vi, eu estou vendo seus stories. É muito legal. Aí a gente consegue sair do quarto e deixar de novo. Tem pouco que você não vê filme e série, né? Não, eu não sei mais o que é isso. Eu não sei mais o que é dormir, gente. É a minha... A necessidade básica de ser humano. A sua série agora é Matheus. Minha série é ver ele. Aqui. Ô, meu Deus, olha que fofinha. Livro de história. Você já está lendo as histórias da Bíblia? A gente lê as histórias da Bíblia. Olha o caderno do... A caderneta do Matheus. Aconteceu... Detalhes, gente. Detalhes. Estou mostrando detalhes para vocês. O que eu trouxe para ele, grandinha? Contorda. Ah, querido. Vai ficar... Ele é quase... Mas ele tem. Ele tem. Mostra os tênis dele, amiga. Ele está cheio de tênis. Deixa eu mostrar. Cadê esse? Ô, primo, vê se eu consegue abrir aqui, ó. Essa primeira gaveta aqui, ó. Isso. Vê se vai dar para mostrar. Olha, gente, a coleção de sapato dele. Olha aqui, Luiz. Ah, não. Ah, não. Ah, não, Lola. Toma. Esse aqui ele vai emprestar, tá? Vocês viram aí? Olha aí, gente, que bonitinho. Ih, ó. Raipado, tá? Esquece isso. Olha lá. Olha esse. Esse aqui, ó. Foi nós que demos. Foi. O primeiro tênis dele, ó. O primeiro tênis dele. Olha lá. Que bonitinho. Ô, meu Deus. Ele tem até galocha, tá? Dome-aranha. É, viu? Quer ver? Tem crocs brilhante, tá? Não, esquece. Crocs foi de um vídeo de anos atrás do canal. Você jura? Aham, foi. E você tinha ele guardado aqui? Eu guardei aqui. Aí, depois, quando eu fui tirar, Olha a galocha do Spider. Nossa, isso é muito legal. Caraca, Lidia, né? Onde que eu acho uma dessa pra 42? Muito top, senhora. Esquece. Ele tem vários sapatinhos. Esquece. Cadê? Aqui, ó. Olha os looks. Olha os looks. Ó. Roupão. Gente, parece muito tipo as roupinhas da Polly Pocket. Quando a gente... Olha isso aqui. Que bonitinho. Que pequenininho. Ah, não. Muito lindo. Gente, ele tá cheio de lookão, tá? Olha esse moletom, Luiz. Muito seu style. Nossa, Lidia, esse aqui, tá? Olha, muito style, cara. Ele tá sabendo muito, hein, mano? Onde que ele compra essas coisas? É. Você tem dinheiro? Olha a jaqueta da Louis Vu. Aí, ó. Caraca. Esse é o próximo, Glenda, daqui uns anos. É que não dá pra fazer sozinho, só se eu adotar. Esse é o próximo daqui uns anos, não, meu filho. Porque ano que vem já tem que ter outro Baby Loury. Não. Então, aí, Luiz. Então, aí. Viu? Aí, de olhar. Ouviu? Ou Carol? Não, assim que eu gostei. Não é? O Camila tem namorado. Porque, sabe por quê? Então, exatamente. Ou eu aqui. Sabe por quê? Porque o Matheus não pode querer ser só. Você tem que ter priminho. É, gente. Tem que ser igual os cardápios. O Luiz não tá conseguindo passar a fase de namorado. Ele tá conseguindo passar a fase. Ele sempre chega na barreirinha, assim, e não namora. Até hoje não namorou. Eu fui namorar com o 28. Eu tô tudo bem. Tá tudo bem. Não, mas você já namorou antes, entendeu? Mas eu já namorei. O Luiz nunca namorou. Eu já namorei. Namorou, não. Você teve uma decepção recente, que eu não tô sabendo? Amorosa? É. Não, tem tempo. Ah, a última foi muito tempo atrás? Teve a de lá dos Estados Unidos, né? Ah, foi. Ele viajou. Ano passando. Esses dias que ele ficou nos Estados Unidos, galera. Ele só foi por causa dela. Ele foi atrás de rabo de saia. Foi. Não deu certo, ele voltou. Não deu certo, ele voltou. Mentira, olha só essa parte. Deixa eu acabar te mostrar aqui, ó. Aí o quarto... Aqui é o lugar de trocar a fralda, esses trem, né? Aham, aí aqui tem os algodãozinhos, cotonete. E aí aqui você coloca... O que mais usa? Você vai colar isso aqui na parede? Não, eu vou deixar aí. Podcast, podcast. O que mais usa? Fralda. Fralda, algodão... Ele já tá falando mamãe, papai? Ah, pô Luiz, tem sete dias de vida aí. Não, difícil. Você tá aqui. Com quantos anos que começa a falar? Desenrolado, pai. Eu acho que é com uns dez meses. Eu não tenho certeza, mas é muito tempo ainda. Temos um longo caminho. Mas diz que ele cresce muito agora, né? Tipo, devolveu muito, né? Tipo, em um mês... Isso. Um mês, tipo, ele já vai tá... Já fica mais gordinho, já... Aham. Aí com três meses a gente já tá com mais de menção. Eu queria trazer um homem de ferro pra ele. Ia ficar legal aqui, ó. Ia mesmo. Na próxima você traz. Vamos lá, curiosidades de... Um pai. Futuro pai. Um futuro pai. Futuros pais, vamos lá, podcast. Não, curiosidade da galera também, porque o pessoal gosta muito desse assunto. Vamos lá. Eu queria fazer umas perguntas. Quantas vezes mamãe por dia? Nossa. Gente, esse pra mim é o desafio. Porque tá dando... Era pra ser oito e nove, mas como ele é muito novinho, tá dando tipo dezessete vezes. Caramba! Caraca! Senhora e senhora. Aí a meta é fazer ficar de duas em duas. Eu tô acordando meia-noite, uma, duas, três, quatro. E aí você não dorme direito. Porque você dá... E nem ele dorme. Nem ele dorme. Não, ele dorme. Porque ele mama praticamente dormindo. Aham, entendi. Esse aqui é não ter boleto pra pagar, a vida tá tranquilo. A vida dá ótimo. Agora outra curiosidade que eu fiz, sabe? Não pode dar água até seis meses. Não pode dar água até seis meses. Você tá zoando! É só o leite ou a fórmula, se a mãe tem dificuldade. Aí depois entra pra comida. A partir de seis meses você começa a introdução alimentar. Aí pode dar um pouquinho, né? É só leite materno. Leite materno, tipo, ele fala. Porque tem todo leite, né? Tem tudo leite. Você tava evitando comer sushi antes da gravidez. Depois que teve, já pode? Ou não, por causa do leite? Graças a Deus, gente, eu posso fazer muita coisa agora. Eu tô feliz. Aê! Posso comer feijoada completa, coisa que eu não podia. Salão que eu não podia, entendeu? Eu tô amando. Ah! É muito engraçado ver, né? Há uns tempos atrás, a gente ficava zoando, né? Tipo, a gente é uma semana. E a gente tá aqui, tá todo mundo e ela tá tipo assim. Aham! A gente tá tipo numa quinta temporada de Friends, entendeu? A quinta temporada de Friends. A cápsula do tempo. É mesmo? A quinta temporada de Friends. A cápsula do tempo, ela foi real. Só que o que acontece, quando a gente gravou, que era 3 de janeiro que a gente enterrou no ano passado, e quando a gente gravou 3 de janeiro esse ano, a gente ainda não podia contar que a Glinda tava grávida e a gente fingiu de ego, porque ela ainda não tinha divulgado. Só que a gente já sabia. Então, tipo, mano, o que que espera pra gente na cápsula do ano que vem? Colocaram que você vai ser pai. Foi mesmo. Colocaram. Ano que vem veremos. Colocaram pra você. Você tá com quantos anos, Lu? Meu Deus do céu, você é muito lindo. Quem me conta tia depois? Que é. Tá respondendo, ele deve estar fazendo cocô ou peidão. Sério? Aham. Como está a Chanel com a vinda do Matheus? Tá simplesmente atacando todo mundo. Só falta me atacar agora de raiva. Mas e se ela tem ciúme dele? Não, eu acho que com ele ela tá conseguindo entender bem, né amor? Mas assim, que ele não é... Não, mas eu falo assim, ela tem ciúme de vocês pegando ele. Tipo assim, ela sabe que vocês... Não. Ela tá muito melhor do que a gente esperava. Só que quando a gente tá com ele, ela não fica olhando, entendeu? Ela não fica nem olhando. Ah, é Chanel, não é possível. Ela não gosta de ver. Mas assim, ela tá um pouco mais agressiva. Ela tá atacando igual minha mãe. Nunca tá com a minha vida. Começou a atacar minha mãe agora. Ó, ó. A Lara tá parecendo que ela tá atacando. Vamos tomar cafezinho, então. Enquanto continuamos nosso pódio. Nosso pódio com a Glendinha. E é isso. Tchau, prima. Tchau, tete. Tá mamando. Ô, Medezi. Tchau pra vocês. Com Deus. Tchau, tia. Com Deus até. Hora de rir. Que fofinha de nós. Que fofinha de nós, né? Ah, vocês agora estão querendo ter um, né? Não, tipo, eu já queria antes. Mas falta alguém, não dá pra se fazer sozinho, né? Verdade. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Conhecer aí, né? O quartinho do Matheus. Rever ele. Tô doida pra ele crescer logo. Pra ele participar dos vídeos do canal. Mas é isso, ó. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona. Camila Louro. E temos vídeo todos os dias. Sete horas. Sábado, domingo. Meio dia. Êêêê. Um beijo. Tá, tchau. 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 Até o próximo vídeo. Fui.